Oi! Hoje o Malhando o Garfo vai fazer uma bala baiana, também chamada de bala de vidro. Ela tem uma casquinha crocante, é bem recheada com coco, uma delícia! E além de tudo, é super fácil de fazer. Simbora pra receita! Com o fogo ainda apagado, colocamos uma caixa de leite condensado. Em seguida, um coco fresco ralado. Esse coco é um coco médio. Agora, uma gema. Uma colher de sopa de margarina. Poderia ser manteiga também. Vamos misturar bem, antes de acender o fogo. Agora, vamos cozinhar em fogo baixo. Quando estiver desgrudando da panela, já pode deslegar. Aqui em casa, levou 12 minutos. A gente transfere para uma travessa untada com margarina e espera esfriar. Agora é só passar um pouquinho de margarina na mão e fazer as bolinhas do tamanho da sua preferência. Para o preparo da calda, vamos utilizar 2 xícaras de açúcar. A nossa xícara é de 200 ml. Uma xícara de água. Duas colheres de sopa de vinagre. A nossa calda também será preparada em fogo baixo. Para saber se é momento de desligar, pegamos uma pequena quantidade da calda e colocamos em um copo com água. Se cristalizar, é sinal que está pronta. Em cada beijinho, a gente colocou um palito para facilitar passar a calda. É bom untar o prato com margarina antes de colocar a bala com o caramelo. Fica uma delícia. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Tchau. Manhando um garfo.